Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Pesca Selvagem Galera, olha só, viemos aqui eu e essa turma aqui Para a gente poder capturar uma estilapa aí O Taí com a tarrafa, para a gente capturar uma estilapa aí Para a gente fazer aquela porção, gente, de filé de estilapa aí Porque tem tempo que já que eu não como Rapaz, top de linha agora Deve ser mais ou menos as duas horas da tarde Chegamos aqui agora, horário bom para poder dar uma tarrafada aqui Olha a lagoa Lugazinho top demais aí, galera E lembrando aí, Gordinho do Mato Tem um canal no YouTube aí, galera Galera, isso aí, acompanha lá, vídeo top na descrição aí Aí sim, hein Só acompanhar a Gordinho do Mato Junto com o Ailton aí, ó É nois Se Deus quiser, vamos chamar É isso aí Galera, o Ailton vai dar uma tarrafada aí para ver se pega estilapa aí Bora lá, Ailton Olha só, galera O tamanho do tucunaré que o Ailton pegou aqui, ó Nossa senhora, cara Gigante Olha a minha mão Rapaz, cara Gigante, tucunaré de quilo O outro aqui, ó Pegou o casal Dois Dois Nossa, que tucunaré lindo Lindo, 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 gente Vamos levar para o lago selvagem aí Se aí eu não der também, né Com certeza Olha aí, uma carazinha Olha que lindo Perfeito aí, galera Olha o tamanho, caralho Caralho, tem que pegar o balde, Romero Não, aqui na xíria aqui mesmo Aqui, ó Tem medo de se estressar Olha o tamanho desse tucunaré Eu nunca vi, cara Olha, pessoal Eu nunca vi um tucunaré desse tamanho Vai, galera Vamos botar o bichão aqui Olha o tamanho do tucunaré Bruto que vamos levar para o lago Olha, cara Nossa senhora Você tá doido, ó, galera Gigante Vamos botar aqui A bombinha de oxigênio aqui Olha, pessoal Nossa, luxo, hein Vamos botar aqui Botar a bombinha aí para oxigenar E vamos levar para o lago Beleza, galera? Vai acompanhando a gente aí, ó A bombinha tá aqui, ó Vou pegar ali o powerbank ali, botar E já volto para mostrar para vocês Então, galera, olha só Onde lá não conseguimos pegar muita coisa Que nós íamos fazer Um preparo lá Na beira da represa lá Aí viemos embora Hoje cedinho aqui, ó Olha só Trouxemos umas piranha Não deu para fazer nada lá Escureceu, pegamos peixe Vamos pegar peixe só de tarde Trouxemos umas piranha aqui Tá limpinha já E meu pai falou assim Que vai preparar agora um caldo de piranha Para nós aí Tomar aí, ó O que nós precisamos aí? O que vai precisar botar no caldo aí, pai? Tempero verde, pimentão, tomate Cebola Alho Óleo Corante, né? Um sazãozinho para dar um gosto Aí, galera Cortar o temperinho verde agora Para a gente botar As É bom sempre usar aí O quento, cebolinha, né, pai? É Vamos usar o quento, cebolinha O tomate aí O pai está cortando o temperinho verde aí Para poder jogar aí na hora que Jogar água aí Na hora que estiver Fica no alho Quem gostar da salsa Pode fazer a salsa também É, a salsa Aí, galera O pai já cortou os temperinhos, ó Vou ligar aqui o fogãozinho Para ele aqui, para fritar o óleo Vai cortar o pimentão aí Rapaz, temperinho verde é essencial Para o caldo de piranha, gente Eu já fiz já Que eu não gravei, não Que ele fez para a gente comer Ficou bom demais E eu gosto também Sempre de botar também, ó No caldo, limão Depois que estiver prontinho Você joga um limãozinho Rapaz, fica bom demais Ele quentinho Fica luxo demais A gente ver esse caldo aqui Depois vai bater ele, né? Então, não precisa picar Os temperinhos bem fininhos, não Precisa Vê o que eu estou fazendo aqui, ó Aí, só para Bater tudo, tá? Uhum Aqui nós vamos dividir um pouco Botar um pouco cozido O outro, na hora que nós for Bater Colocar ele verde Tá? Bater junto Com o caldo Rapaz, cara Tá cheirando, tá? Só o temperinho já está cheirando Já imagina quando estiver pronto Utilizar um pouco para bater Quando estiver batendo o caldo já, né? Para a gente tomar Eita Olha que coisa linda Já fica aquele caldo mais Mais verde Mais verde, mais saboroso, né? Saboroso até o verde Olha Um sazãozinho que não pode falhar, né? Nossa, que delícia Sente o cheiro, galera Rapaz, vai ficar bom demais, moço Caramba Vou jogar farinha aqui, comer Nossa, fica bom, hein? É mesmo, eu nunca tinha pensado nisso Dá para fazer um pirão sem peixe Frita o peixe, faz um pirão sem peixe Botar bastante água Que é para dar o caldo Dar o caldo, é Aí, galera, fica a dica aí, ó Vou pegar mais? Vamos botar a piranha aí Vamos ver como é que fica aí Vamos botar as bichinhas Aí, as piranhas inteiras, galera Para poder ficar fácil Para tirar a carne dela Aí, ó Eita Show, hein? Só deixar cozinhando aí Com uns minutos, mais ou menos Uns 15 minutos Uns 15 minutos A piranha está cozida E nós vamos ensinar vocês aí A retirar a carne dela Para a gente bater no liquidificador Junto com o temperinho verde Para a gente tomar aquele caldo, gente Quem não for inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like E ative o sininho Para as notificações aí, beleza? Vai acompanhando a gente aí Enquanto a gente prepara aí Vai aguardando Dá tampinha Dá tampinha? Aí, galera, ó Já terminou de cozinhar aqui já, ó Isso aqui? É você que é o cara Terminou de cozinhar aí já, ó? A carne está molinha aí, pai Vai, pai Eu nunca fiz isso não, pai Bora tirar Deixar esfriar Para descarrar, ó Vai Pode desligar Isso Vou tirar ela aqui agora, né? Tá terminando? É, desligou Só tirar agora É bom com a colher, né? Grande Tirar as piranhas E deixar esfriar Para poder tirar o A carne dela, pai falou Aí, as piranhas Cozidinhas já, gente, ó Cozidinhas Preparadinhas já Temperada E não esqueça do caldo O caldo que é Que é para bater junto Com a carne, né, pai? Isso Você vai pegar esse caldo Que preparou Junto com os temperos verdes Botar mais temperos verdes Retirar a sua carne Tem que tomar cuidado Com esses espinhos, hein, galera? Nada de tirar a carne, hein? Vamos mostrar para vocês Agora Tem que olhar o caldo Ver se não tem espinho, ó Olhar o caldo, né? É isso aí, ó Olha o caldo Ver se não tem espinho Tira tudo Se tiver espinho tirar Certinho, ó Se não tomar o caldo Não engasgar Sem fazer elas inteiras Uhum Se cortar elas Perigoso os espinhos saírem Aí fica no caldo Aí a gente não vê, né? É, aí dá ruim mesmo Só aguardar um pouquinho aí, galera Vamos esperar esfriar um pouquinho Aí, galera, ó Só a carne da piranha aqui, ó Sem espinho Zero espinho, ó Tiramos toda a... As espinhadas estão ali, ó Olha só As cabeças Ainda dá para poder Aproveitar a cabeça ainda, ó Hum Deliciosa a cabeça de piranha Olha Tem bastante carne, ó O pai foi ali lavar a mão Hum Cuidado aí, ó Meus peixes E a gente engolir Rapaz, delicioso, tá? Está bem temperadinho Rapaz, olha só Botamos para ferver aí, ó Só o caldo da piranha agora Batidinho já com o caldo Que nós preparamos aí, ó Só botar o tempero verde agora, né, pai? É Cadê o tempero verde? Para pegar o sabor aí, gente, ó Temperinho verde Ei, coisa luxa, hein? E deixar ferver aí um pouco, né? Uhum Nossa, só que coisa linda, ó Nossa Estou dando para experimentar É bom botar uma pimentinha, né? Quando estiver prontinho, né, pai? Um limão Do jeito que a pessoa quiser Bota tudo Isso Pelo verde é bom demais Foi de bola, hein? Só deixar ferver agora, galera Uns minutinhos aí E a gente já volta aí, ó Olha só a coisa bonita Ih, está cheirando, tá? Aí, galera Prontinho Você está doido, hein? Vamos experimentar, né? Caramba Vamos ver agora Se o negócio é bom mesmo, hein? Olha Ele fez uma vez E eu comi, galera Tomei bastante Olha só que luxo Caldo de piranha Vou pegar um limãozinho aqui agora Eu gosto com limão Olha Caraca, velho Caraca, velho Caldo de piranha, galera Olha aí, ó Aí, ó Vamos experimentar, hein? Está quente pra caramba Hum, ó Romério Romério Sinistro demais É Deixa eu experimentar aí, galera Enquanto o meu esfria Vai gostoso demais, moço Olha Bem temperadinho Hoje eu nem almoço, não Caldo de piranha Hoje o almoço é caldo de piranha É bem forte, tá? É bem forte Cheio de proteína, ômega 3 Muito É proteína ou ômega 3? Sei lá Eu não entendo, não Caramba Luxo demais Os temperinhos verdes aí, ó Isso que dá o sabor, hein? Bom, né, pai? Bom Vai botar limão? Chamei-se limão Com limão primeiro Está quente mesmo Aí, galera Para finalizar aí, ó Está aí Meu pai até tomou o dele tudo Já tomou na colher aí Porque está quente, ó Não quer esperar, não Espiar, não, ó Olha só Fala, Romério Como é que ficou? Bom Luxo, hein, velho Bom demais Aí, ó É o meu aqui É isso aí, galera O negócio é bom, hein? Bom demais Espero que vocês tenham pegado Algumas dicas aí De como preparar um caldo de piranha Aí, ó Gostoso mesmo, moço Até em um caldo hoje Ninguém não almoça nem gente Top demais Nós já preparamos um assado lá Não deu para preparar Trouxemos essas piranha aí Para poder a gente fazer um caldo Deu certo, beleza? Espero que tenham gostado Espero que tenham te ajudado aí Compartilhe nas redes sociais aí Para quem não sabe aí Preparar Para seus amigos Para preparar um caldo de piranha aí, beleza? E até o próximo vídeo Peça que seu vagem Não se esqueça De deixar o seu like aí Que é muito importante para nós E... Fui!